Eu acho que eu vi uma coisa. Deixa eu ver. Somos pessoas com vidas reais. No mundo real, se desembarcarmos um agente portador, essas coisas vão se espalhar muito depressa. O Sud é a minha responsabilidade. É só até a gente saber que não estamos infectados. Ele está no lugar errado. Ele só quer sobreviver. Pega minha mão! Pega minha mão!